E eu vou explicar para você, a partir de agora, como que funciona a estrutura da indústria do varejo. Presta bem atenção nisso, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu tenho para te falar aqui. Olha só, qual que é esse dado aqui que a gente tem no flipchart? 95% dos daytraders quebram. Mas Gabriel, por que eles quebram? Então, existem vários motivos, mas o principal deles é porque todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo aprende a mesma coisa. Todo mundo replica a mesma coisa todo santo dia. O que o iniciante aprende? Vamos lá, me ajudem aqui. O iniciante aprende. Pivôs. Escreve aí no chat, por favor, o que o iniciante aprende, o que você já aprendeu. Aí, gráfico de renco. O que mais? Regra de coloração. Fibonacci. Médias, indicadores. Tape reading. O que mais que as pessoas aprendem? Padrões. Figuras gráficas. Elliot. Elliot. Tem mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Tudo isso daqui é repassado para vocês todos os dias nas redes sociais. Todos os dias vocês aprendem a mesma coisa. Sabe o que ninguém ensina você? Ninguém ensina você a negociar. Como é que você quer operar no maior mercado do mundo, onde bilhões de dólares são investidos todo santo dia com isso daqui? Você sinceramente acha que isso daqui vai transformar você num trader profissional? Se você está esquecendo a principal movimentação do mercado, que é negociar? A principal movimentação do mercado que é ficar atento a como que opera um comprador, um vendedor, como que fecha o negócio, como funciona o negócio? Você acha que isso daqui vai trazer resultado para você? Isso daqui é o que 95% aprende. E 95% quebra.